Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Segue mais um vídeo aqui de vlog, dessa vez eu vou estar fazendo uma encomenda de doces, né, para esse fim de semana, dia dos pais, e para uma encomenda de um dia dos pais também, e para padrinhos, sabe, para dar padrinhos quando você quer convidar padrinhos para ser o padrinho da criança, de casamento, então eu vou fazer. Espero que fiquem bonitinhos e eu vou filmar para vocês. Esse vídeo provavelmente eu vou narrar ele, tá, porque senão eu vou ficar muito tempo falando e acaba atrapalhando tanto eu quanto vocês, e aí acaba não entendendo, tá bom? Caso ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês quando eu conseguir, tá bom? Atrasa um pouquinho, mas eu sempre respondo todo mundo. Então eu vou fazer, como é escrito, nessas forminhas aqui, ó, de silicone, de coração, então eu vou tentar ter chocolate, o chocolate que eu uso é o fracionado da Cical, nobre, nobre, fracionado da Cical, blend, tá bom? O blend, que é o Cical, mais blend, que tem licor de cacau na composição e tem 100 gotas, é esse aqui, ó. Estou usando também chocolate branco, meu da Genuine acabou, eu comprei esse da Cical também, ó, Cical, mas esse é em barra, tá bom? Aí já tenho tingido aqui, ó, dos controles, vou fazer já o controle também, que a gente pediu. E agora eu vou, tô derritando de chocolate e vou trabalhar, glória a Deus por isso. Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal